Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada no canal E hoje gurizada estamos com um vídeo diferente aqui no canal, com um jogo diferente Sei que muitos de vocês devem estar com saudade de mim aí faz algum tempinho que eu não posto vídeo aqui no canal Então eu decidi trazer essa gameplay aqui pra vocês, não é uma gameplay ao vivo tá galera É uma gameplay aí que eu já tenho até um certo tempo aqui já, mas eu ainda não tinha trazido pra vocês Porque eu tava meio desanimado, inclusive eu vou postar um vlog aí no canal em breve Falando o que que tá acontecendo aí que eu não estou postando o vídeo E você que gosta de mim, tem saudade de mim cara, um beijo pra ti aí porque é nóis moleque Um beijo na mão de vocês aí gurizada Bom galera, essa gameplay aí é de Raybon6 aí pra quem não sabe É um jogo aí que eu tô jogando bastante E é uma gameplay aí galera que eu tô jogando contra 5 inimigos Eu tava no meu time e os caras do meu time acabaram saindo, me deixaram sozinho Perdendo de 2x0 e eu fiz o que parecia impossível, fui lá e virei contra 5 carinhas E outra coisa, eles até acabaram me ajudando nessa gameplay aí os carinhas do outro time Porque nesse primeiro round aí tem apenas 4, um não tinha entrado ainda Acho que ele tinha caído no time deles e aí entrou mais um só que ele não entrou na partida Então ficou eu contra 4 nessa primeira Na segunda eu acho que esse carinha aqui acabou entrando Eles acabaram matando ele Então ficou mais uma vez eu contra 4 E olha só esse bocão que eu dei no cara ali Nem clicou, já foi o headshot ali Então velho, eles acabaram me ajudando E no último round Eles acabaram se matando e ficou eu contra 1 Que aí foi a virada Mas sem desmerecer né mano Eu tava eu sozinho contra os caras e ainda consegui matar geral mano Consegui matar geral Pra quem não sabe aí eu tava usando Blackbird De Blackbird aí que eu acho que é o mais apelão do jogo Apesar de ele não é um Ele é bom Mas ele é muito lento cara Então depende do jeito que tu joga Não é tão interessante assim Tu jogar com ele Mas com certeza ele é muito apelão Ele tem esse escudo na arma aí Eu que tomava muitos velho Muitos headshot Depois que eu comprei o Blackbird Eu joguei muito melhor Olha essa aqui que eu vou pegar de pistola agora Veio a Valkyrie ali Tomou uma pistolada na orelha Só pra deixar de ser boneco A Valkyrie ali que é muito apelona Pra quem joga Ribbon 6 sabe que a 12 dela é muito apelona Nem clicou também Eu acho que eu não vou Eu não sei se eu vou chegar a tomar tiro agora Ó tomei tiro Fiquei com 34 Mas eu vou matar mano Vou matar o cara O cara moscou Pensei que o cara podia dar a volta Inclusive galera Essa gameplay aí é bem antiga mesmo cara Foi logo que eu comecei a jogar o jogo Então eu ainda não conheci os mapas Pode ver que quando eu for usar o drone depois Eu não vou achar o objetivo Porque eu realmente não conheci o mapa O Blackbird foi o primeiro que eu comprei E agora eu já to aí com quase 2 meses de jogo Então agora eu já conheço bem mais Então velho Se você quer que eu traga gameplay de Ribbon 6 no canal Dá aquela fortalecida Dá aquele like aí Vamos tentar bater os nossos 300 likezinhos aí E eu vou tentar voltar galera Como eu falei eu vou postar o vlogzinho pra vocês Falando o que que tá acontecendo comigo aí Então fiquem ligados no canal E você que tem saudade de mim Deixa aquele like aí Pra tá sempre fortalecendo nós voltar aí né gurizada Agora é a hora que os caras tão atacando Eu fui de Capcom Que eu nem sabia os agentes qual que eu ia escolher Tá ligado O Capcom nessa época acho que nem tinha sido Sido bufado ainda né Que eles diminuíram esse laserzinho que fica na porta Eles deixaram bem fraquinho Que quase não dá pra ver Eu acho que nessa gameplay ainda eles não tinham Buffado ele Vocês tão vendo que eu sou cego pra caramba É muito difícil acertar esses carrinhos mano Cê é louco Então tá aí galera Gameplay aí pra vocês Ribbon 6 Se você gostar deixa aquele like Favorito para estudar a divulgação Do vídeo E do canal E como eu falei pra vocês ali O cara acabou de matar o outro lá E vai ser o Eu não sei se nesse round eles vão chegar a matar mais um mano Tem que prestar atenção e ver Mas de qualquer jeito Ficou eu contra 5 E olha no que deu moleque Tá todo mundo usando essa tag Vamos usar essa tag também Foda-se né moleque Consegui matar os caras aí E os caras também não eram tão bons assim né mano Porque olha só mano Como eu falei Não eu não Ó matou mais um Matou mais um Como eu falei velho Eu não jogo há tanto tempo assim Então Então eu não Nessa época eu não era tão bom cara Agora eu acho que eu sou Eu jogo muito bem Não sou que não jogo tão bem quanto o COD É claro Mas eu acho que eu sou um jogador bom aí De Ribbon 6 E se você quiser mais gameplay no canal Comente aí embaixo Que eu posso trazer mano Eu falei pra vocês Que eu ia tentar trazer Outros jogos pro canal Mas sempre focado em FPS né cara E Ribbon 6 foi um jogo cara Que Que me surpreendeu bastante velho Quando eu peguei ele Eu cheguei a jogar uma partida só E não tinha gostado Não tinha dado chance pro jogo né mano De testar e jogar Então eu acabei testando ele Comecei a jogar E como eu falei Dois meses de jogo aí mais ou menos Eu já tô quase no level 100 gurizada Tô no level 95 Então vocês podem ver que eu evoluí bastante Esse cara aí também nem clicou hein Os cara era bem ruimzinho Ainda fui lá atirar nele Essa aí eu mereci né mano Mereci de virada 1 contra 5 Se eles se mataram O problema foi deles né mano Não pude fazer nada O Capca também não acabou matando muito ali E pra minha sorte também né cara A última rodada foi pra atacar né mano Então eu acho que atacar é sempre mais fácil Principalmente pra eu que uso Blackbird aí Então eu acabei jogando aí Muito bem Olha só esses caras se matando Ele acabou matando dois e foi quicado Aí ficou eu contra dois ainda gurizada Eles tão no carrinho Não não tão no carrinho não Eles tão defendendo né E mais Ele vai matar mais um Um deles lá vai se matar E depois eu vou acabar matando ele Acho que ele nem vai clicar também gurizada Bom galera O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado aí Dessa gameplay de Reborn 6 aqui no canal Se você gostou Deixa aquele like aí Pra tá fortalecendo aí Eu tá trazendo outros jogos pro canal Como eu falei Reborn 6 foi um jogo que eu não tinha dado muita moral Mas depois que eu comecei a jogar Praticamente eu tenho jogado só Reborn 6 aí Como eu falei Dois meses de jogo Já tô quase level 95 Na verdade eu tô 95 Então Eu joguei bastante Um jogo que me diverte É um jogo que eu quero trazer pro canal E por que que eu não tô trazendo pro canal ainda Mano O problema galera É que as partidas normalmente Elas duram mais do que 15 minutos Então como eu uso share Acaba que não dá pra mim gravar As partidas direito Tá ligado Às vezes corta as partidas Então por isso Que eu não trouxe gameplay aí De Reborn 6 pro canal Mas se vocês derem aquele apoio Falar que vocês querem que eu traga Vocês comentam aí que eu trago Eu vou ver o que que eu posso fazer Como vocês sabem Eu não tenho placa né mano Então como eu uso share Apenas 15 minutos Que dá pra gravar Tenho jogado bastante FIFA Também ultimamente Talvez eu traga uma gameplay De FIFA E se tiver algum novo FPS Que vocês querem que eu traga Galera Comenta aí embaixo Provavelmente eu vou pegar O Battlefield 1 Então talvez tenha gameplay No canal O COD Infinity Warfare É a certeza que eu vou trazer Então vocês podem esperar né mano Quem já é mais antigo no canal Sabe Que quando é lançamento de COD Eu posto vários e vários vídeos Por dia Então mano Fica ligado no canal Se você gosta de mim aí Em breve A gente volta aí A postar vídeo Pra vocês Beleza? Então tá aí Fiquem aí com o meu último round Eu vou me despedindo por aqui galera Falou Até mais E... Fui! Fim de Fim de Fim de Fim Amém. Amém. Amém.